é só só o pessoal que falou que teve trazendo um novo game nfd para vocês aqui agora o ildalo beleza é um novo jogo de card game aqui aqui na rede da poli e você vai ter os bichos aqui é um card que tem aí a gente vai pegar por ranking free beleza por partida a gente vai tá ganhando toque um pouco das caixas mas é um game novo aí quem quiser tá jogando as cards é assim praticamente quadradônico com o level de cada um animal vai ser baseado em todas em animais as cards com pontuação os packs todos de animais eles focaram em packs de animal e cards de animal é bem bonito as cards no twitter deles tem então eu vou deixar o link aqui da do site quem quiser seguir nas redes sociais eles aqui para acompanhar o projeto e recomenda e também acho que se não me engano dá para dar uma jogadinha aqui já estamos juntos é nós fiquem com Deus